Oh mozão, cheguei à conclusão Já faz tempo que a gente fica Pós-namor, sei lá, a gente enrola Eu sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, tem vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas eu fiz pra sonhar